Hoje o rito eu vou, me abençoado eu estou Desses últimos dias eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando chega de volta Não posso mais ficar sem ti, sem ti Nada vai impedir A unção de Deus nos ouve Aleluia O Espírito Santo de Deus já está com o seu salão E Ele está aqui pra te ouvir nessa noite E você derrama pra Deus Bota pra Ele o que você precisa Adorei porque Ele está aqui pra te ouvir E você derrama pra te ouvir Aleluia Não largava o anjo Deve muito insistir Não saia pra te ouvir Sem ela eu não vou sair daqui Sem ela eu não vou sair daqui Ele foi Ele foi Você foi Você foi Você foi A minha vida O Espírito Santo de Deus não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio, só saio, só saio, só saio Só saio, só saio, só saio Não vou sair daqui O Espírito Santo de Deus não vou sair daqui Preciso 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 Nessa última vez eu não vou sair daqui Nessa última vez eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Ao sol te levando sobre mim A tua é a minha filha Sabe eu tá vivendo no fogo lá Eu tava me louvando esse hino Tem um louvão que eu tenho estudado bastante mas eu não sei muito ele Eu vou cantar só o refrão porque o Senhor tem que tocar pra louvar esse trecho desse Não vou sair daqui Então você saio daqui com a sua vitória Amém? Vou cantar só um trechinho É assim ó Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Depois do culto se prepare pro milagre Só vai receber que levanta a joia do Senhor Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Deus vai surpreender frente nessa terra Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Depois do culto se prepare pro milagre E depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Deus vai surpreender frente nessa terra Sabe o que Deus diz ó Não vai precisar mudar de casa nem de nome de cidade nem tão pouco do país Você vai voltar pro mesmo mar Você vai voltar pro mesmo mar O mesmo barco A mesma terra que você foi em mim Deus vem milagre esperando você crente Depois que esse culto terminar mas que esse culto eu mais e não tem mais Buscou tudo que é mais eken na terra Ai que time tá maravilhosa Depois de mim, eu lembro de ouça Exatamente o que me gusta Eu gosto desse duque Eu gosto de mim, eu gostei Ela é a cerveja E eu gosto de me ajudar